Cariri, Cariri de Rosil Cavalcante. Eu vou fazer uma seleção, vou começar. Você não quer recordar? Então vamos recordar. Começa, vamos começar recordando. Com licença. Só um bocadinho, depois eu vejo. A que voltasse aquele tempo bom, aquele tempo que passou lá no meu sertão. E no terreiro me ouviu o som, e uma boa sopune de um violão. O Zé da Chique era um bomba da zona, animava a testança até o som raiar. Eu nunca vi tanta animação, vai lá minha Nossa Senhora, nem é bom falar. Eita, baião, eita, recordação. Eita, eita, baião, eita, recordação. E a canjica, milho verde e pamonha, eu nunca vi animação com a Edonha. E a canjica, milho verde e pamonha, eu nunca vi animação com a Edonha. E a canjica, milho verde e pamonha, eu nunca vi animação com a Edonha. A canjica, milho verde e pamonha, eu nunca vi animação com a Edonha. E a canjica, milho verde e pamonha, eu nunca vi animação com a Edonha. E a canjica, milho verde e pamonha, eu nunca vi animação com a Edonha.